Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Arthur, sou médico veterinário, criador do nosso canal Dica do Veterinário e a gente tem um canal hoje com muito conteúdo, muitas dicas, trazendo para vocês aí formas de você prevenir doenças formas de como você educar e cuidar melhor do seu animal trazendo para vocês uma forma de como você melhorar a convivência com o seu animal melhorando a qualidade de vida dele juntamente ao ser humano então a gente tem no nosso canal muitos vídeos, mais de 250 vídeos gravados e hoje a gente está comemorando, obrigado pela audiência de todos vocês a gente está comemorando 35 mil inscritos então obrigado pela conscientização, obrigado pela colaboração e ajuda que vocês dão vocês não fazem ideia do tanto que vocês ajudam a gente quando vocês dão um like no nosso vídeo quando vocês compartilham esse vídeo com seus amigos vocês se inscrevem lá na nossa página no Facebook e vocês se inscrevem lá no nosso site baixando o ebook então se vocês querem ajudar o nosso canal, ajudar a gente a trazer cada vez mais conteúdos conseguir trazer melhor qualidade de áudio, vídeo, edições para vocês se inscreva e recomende esse canal para os seus amigos quanto mais inscritos a gente conseguir, melhor vai ser mais fácil para a gente conseguir ajuda e trazer cada vez mais conteúdo para vocês tá bom gente? então vamos lá para o tema de hoje, é um tema muito polêmico a gente gravou alguns vídeos falando sobre a alimentação dos cães e eu comentei, foi muito incisivo, explicando para as pessoas a grande importância da gente fazer alimentação baseada na ração, exclusivamente na ração sem querer misturar arroz, carne ou qualquer outro tipo de alimento e aí algumas pessoas perguntaram para mim Porto, se você fazer a alimentação do animal apenas com ração, ele vai estar com a alimentação balanceada porque se eu fizer a alimentação apenas com carne, meu animal não vai estar bem nutrido eu não entendo essa lógica, sendo que meu cão é carnívoro e na natureza ele é carnívoro porque é que ele não tem a alimentação balanceada se ele está em casa, mas na natureza ele estaria com a alimentação balanceada e esse é um tema bem polêmico, muitas pessoas colocam em questão esse ponto da natureza do cão que o cão é carnívoro na natureza e que ele precisa comer carne e quando a gente traz ele para casa, ele tem que colocar a ração para ele ter a alimentação saudável a grande diferença, a grande questão com relação a esse tema é o seguinte na natureza o seu cão não come exclusivamente ração não tem disponível a ração na natureza e o seu cão também não come exclusivamente a carne ele não come só carne ele não chega lá e come a carne limpinha, sem gordura a carne é boa, do jeito que a gente fornece a carne para o nosso cão a carne é de boa qualidade, já pronta na natureza ele caça ou seja, ele corre atrás da presa ele vai caçar talvez um camundongo talvez uma preá, um coelho talvez um animal um pouco maior e quando ele caça essa presa seja pequena ou grande ele come a presa por inteiro ou seja, ele não come apenas carne ele come pelo, ele come couro, ele come cartilagem, ele come ossos ele come o intestino dessa presa ele come o coração, o fígado ele come essa presa por inteiro ela por completo e os animais, o corpo do animal ele tem quase todos os nutrientes necessários para a sobrevivência do outro animal ou seja, a gente tem o cérebro, a gente tem os ossos a gente tem cada órgão nosso ele é rico em uma composição de nutrientes então quando ele caça ele caça o animal e come o animal por inteiro então por exemplo, se ele caça por exemplo, uma zebra uma zebra se alimenta de capim se alimenta de grama ele se alimenta de outros vegetais quando ele chega no intestino por exemplo, de um animal herbívoro ele vai comer não somente a carne do intestino ele come as cartilagens que tem ao redor ele come a gordura que tem ao redor e vai comer também o quanto é o útero intestinal ou seja, ele vai comer indiretamente esse capim também ele vai comer os nutrientes que esse animal ingeriu além de comer toda a composição do corpo por inteiro dessa presa que ele caçou então é isso que faz a alimentação do animal na natureza ela ser completa não quer dizer que esteja 100% completa mas ele consegue sobreviver outro ponto importante é que os animais na natureza eles não vivem tanto tempo quanto hoje eles tem capacidade de viver na nossa casa ou seja, o seu cão se ele estivesse vivendo exclusivamente na natureza da forma de alimentar que ele tem na natureza ele não conseguiria sobreviver tanto tempo quanto ele consegue viver na sua casa primeiro, ele não tem presença de predadores na sua casa ele tem tratamento para doenças e ele consegue se alimentar melhor consegue se nutrir melhor então ele se mantém mais abrigado ele está mais protegido na sua casa e isso faz com que ele consiga sobreviver um período muito superior ao que ele sobreviveria na natureza então a gente fala que o cão ah, na natureza ele comia carne então em casa ele precisa comer carne que é o comportamento natural dele sim, em partes, correto mas na natureza a alimentação dele não é exclusivamente carne ele come sim a presa por inteiro e aí ele come o conteúdo que essa presa caçou que essa presa se alimentou também e com isso tem todos os nutrientes que ele necessita se a gente fizer um exame de sangue nos animais da natureza e fizer um exame de sangue dos nossos animais a gente vai ver que esses animais eles vão ter algumas deficiências nutricionais que os nossos animais tendem a não ter e outro ponto é que os nossos animais tendem a viver um período muito superior ao que esses animais na natureza tendem a viver então quando vocês pensarem nessa comparação façam uma comparação por completo para a gente conseguir entender a grande lógica do fator de a gente fazer alimentação baseada na ração a narração é totalmente balanceada, tem tudo o que o seu cão necessita tudo na quantidade correta tudo foi estudado muitas vezes e cientificamente comprovado e que tem o conteúdo que ele necessita tá bom gente? então obrigado pela audiência eu vou te pedir para vocês se vocês gostaram por favor dá um like marca aqui aquele seu amigo que você sabe que tem dúvida nesse tema encaminha para ele aí e ajuda a gente a trazer mais inscritos para fazer o nosso canal crescer tá bom gente? obrigado pela audiência e a gente se vê no próximo vídeo e aí